Quando foi passada para nós a UESC a respeito da Semana Cultural, nós comentamos, eu e o nosso doutor Andrônio Rodrigues, a questão do certificado. Para ser um incentivo a mais para, principalmente, os alunos participarem. Porque hoje em dia, quando tem esses eventos, educação, algum fórum, alguma coisa, todos já perguntam. Tem certificado? Tem certificado? Embora alguns só queiram... Certificado seria a atração, né? Exatamente. Embora alguns deles só queiram certificado, o conteúdo fica para segundo plano. Nós tentamos isso junto ao UESC, só que a UESC disse, não, isso é o seguinte, vamos tentar implementar na cabeça de todos, que tem que participar sem essa questão do certificado, para conhecer os conteúdos, a história da língua espanhola de todos. Por sinal, o material riquíssimo que foi exposto aqui. Ah, muito riquíssimo. Somos num grupo de 20 alunos, ficou 4 grupos de 5. Vamos falar de 4 países, Argentina, Peru, Espanha e México. Trabalhou aí a questão da língua, da culinária também? Exatamente. Da língua, da culinária, da cultura, da música, da dança. É um contexto geral. Ontem, dia 9, nós tivemos a presença aqui da nossa professora... Nossa professora, Leiliane Vasconcelos, que é professora do curso de idiomas da UESC, em Terezina. Bem conceituada, já viajou à Espanha, conheceu um pouco da cultura lá. Fala fluentemente, né? Fluentemente, até porque é uma exigência dela ontem aqui, que toda a conversação entre nós fosse o espanhol. Embora nós, alunos, ainda um pouco, estamos arrastando aquela questão... O Portunhol. O Portunhol, misturando um pouco. Mas foi muito proveitoso a palestra dela. Ela mostrou uns vídeos para a gente, uns slides. Bastante conhecimento sobre a cultura. O que é que está satisfeito com o evento realizado? Satisfeito, apesar da pouca presença do público. Como eu comentei com você, a pouca presença do público. Mas, para o nosso conhecimento, foi muito proveitoso. O que é que você gostaria de deixar aqui no final? Eu quero agradecer o seu apoio, que você, das mídias locais, você foi o que nos deu mais apoio, entendeu? Queremos agradecer também aqui o espaço cedido do auditório, para nós, do auditório aqui da Prefeitura. E é o seguinte, e agradecer a todos, mesmo aqueles que não participaram, mas que, posteriormente, anos futuros, participem. Que vai ser de grande importância para a cultura deles. Até porque o espanhol está entrando... A proposta, Chiquinho, em 2012, a Semana Cultural vai acontecer? Eu pergunto porque já vai ser um ano de conclusão do curso. Exato, é o seguinte, é uma expectativa que nós temos. Só que é o seguinte, ela sempre acontece nesse período, de novembro a dezembro. Nós vamos fazer o seguinte, estamos tentando entrar em contato com o WES, porque, no próximo ano, também, nós vamos ministrar um mini curso disponível para todos os alunos. Esse, sim, com certificado. Eu creio que... A parte passada vai ser melhor. A parte passada vai ser melhor. Por que era importante eles participarem agora? Para que, quando for participar desse mini curso, já conheça alguma coisa. Como não vieram para a nossa Semana Cultural, quando chegar no mini curso, vão ficar um pouco fora do assunto. Aí, nós estamos tentando com o WES, ver se a gente antecipa essa Semana Cultural para julho, porque, em dezembro, já é a conclusão do curso. E quero que ele agradeça. Obrigado.